Pessoal, a notícia da aprovação do Green Card de hoje vai ser bem interessante porque vocês vão acompanhar. No caso do Yuri Maia, o processo dele acabou dando um probleminha lá dentro da imigração americana e esse problema não permitia que a gente fizesse o rastreamento. Aqui na D4U a gente recebe as atualizações direto no e-mail da D4U. A imigração envia, quando tem qualquer movimentação, aprovação, um request, um eventual deny, tudo isso vai para o nosso e-mail. Mas o cliente tem o hábito de ficar na página da imigração americana, os mais ansiosos estão quase que diariamente rastreando para ver se movimentou alguma coisa. E no caso do processo do Yuri, deu algum problema e esse rastreamento não estava funcionando. 11 meses depois de protocolado o processo, nós sabíamos que estava tudo ok, claro, porque a gente se comunica por telefone com a imigração americana, mas o cliente, sempre nessa tentativa de rastrear, pensou, poxa, tem algum problema com o processo, não anda, a coisa não atualiza. Enfim, o Yuri já havia marcado conosco uma videoconferência, justamente para tratar esse assunto, porque ele estava descontente pelo fato da imigração não estar atualizando o processo dele. E aí, coincidentemente, no dia do agendamento dele conosco, nós recebemos a aprovação. Então, o timing assim foi perfeito para surpresa. Vocês vão reparar no vídeo que ele estava um tanto quanto cabisbaixo, um tanto quanto tenso. Então, foi o timing perfeito para a gente dar a surpresa quanto à aprovação. Lembrando que o Yuri aplicou pelo Brasil. Enfim, um processo bem interessante. Acompanhem aí com a gente. Então, quero te pedir desculpas por esse transtorno todo. Enfim, nem sempre depende do nosso lado. A imigração muitas vezes erra, eles perdem recibos lá internamente, as pessoas não conseguem rastrear. Então, é uma coisa que muitas vezes foge do nosso controle. Eu vi que você mandou uma mensagem dizendo que está chateado. Mas, mais uma vez, enfim, é coisas lá dentro da imigração que fogem do nosso controle. Eles perdem documentos, eles não enviam muitas vezes correspondência, principalmente com o Solar Process, como é o caso de vocês, né? Processos feitos fora dos Estados Unidos, a comunicação é mais difícil. Às vezes, as cartas somem. Por isso que, no caso de vocês, a gente teve aí uma dificuldade maior nessa comunicação com eles. Mas, como já tem um tempinho, né? Você lembra a data exata do protocolo do seu processo? O mês, mas não é? Foi em junho. Foi em junho do ano passado. Então, a gente tem aí um ano, praticamente, né? Onze meses. É. Foi em junho ou julho? Julho. Julho, está tendo a vista que foi julho. Ah. 26 de julho, ela falou. 26 de julho. Ok, então, 26 de julho. Para cá, a gente tem 11 meses. Então, acho que um belo, um bom tempo aí para chegar a aprovação de vocês sem request, né? É. Não, bicho, eu estou tratando de sacanagem, né? Olha aí. Ô, mano. Não, velho. Não, tá de onda. Vou mostrar esse papel de novo. Tatiana, vem cá. Vou mostrar de novo. Não, velho. Não, não posso ir para os Estados Unidos no meio da pandemia, não. Segundo o Wagner está falando aqui, o negócio está aprovado, velho. Acabou de brincadeira. Acabou de brincadeira, é? Não, jamais. Jamais brincaria com isso. Pegadinha da pandemia. Aprovaram agora, meio-dia, o processo de vocês. Engraçado é que ontem, vocês fizeram um comentário, não foi? Na postagem, uma outra aprovação do Orlando, do outro nosso cliente. E aí você falou que o nosso também foi nessa mesma época. Eu gostaria de ter um feedback, porque é da mesma época que eu escrevi isso. E aí você vê, hoje, meio-dia, a imigração mandou um comunicado para a gente de que foi aprovado o processo de vocês. Misericórdia. Eu já tenho tremedeiro, agora que eu estou trabalhando muito, velho. E como você deu certinho, nem sempre, tanto é que a gente não grava com todo mundo e com os nossos clientes, porque muitos clientes ficam rastreando o processo todo dia. Quando a gente vai dar a notícia, eles já viram, né? É difícil eu olhar lá, mas assim, uma vez, sei lá, a cada dois, três meses, eu dou uma olhada e sempre que eu olho, tem aquele mesmo erro na tela, eu não consigo ver nada. Então, no caso de vocês, isso que eu ia dizer, no caso de vocês, deu certinho, porque como está com um problema lá na atualização do processo de vocês até hoje, é um problema da imigração, vocês, enfim, teve esse clima a mais aí, vocês um tanto quanto decepcionados com esse problema, e eu aqui trazendo a boa notícia para vocês. A aprovação foi com emoção, pode ser feliz. Obrigado, velho. Well done, good job. Exatamente. O Yuri, eu fiquei até com medo do Yuri, o Yuri estava tenso aqui no começo. Não, você não está vendo a mão dele tremendo. O dedo dele está assim, assim, para o celular. Imagina. Imagina. Ó, com o Solar Processing, teve essa particularidade lá, esse erro deles, que, enfim, essa atualização do processo online é de vocês, mas a gente sempre, a nossa equipe sempre deixou claro para vocês que isso não interferiria em nada no procedimento interno, na análise interna. Não, não é só nada. Isso acontece. Você tem me falado, está tudo certo, está tudo certo. E eu ficava, poxa, ninguém me dá um feedback desse erro, ninguém me dá esse erro da tela. É, então a gente compreende, a gente entende a ansiedade entre os nossos clientes, mas a gente disse que estava tudo bem, porque a gente sabe que vira e mexe, eu posso dizer que um ou dois a cada dez processos, Tati e Yuri, eles dão esse probleminha lá de atualização, às vezes pedem um G28, enfim. A imigração nos dá um trabalho maior do que o que vocês imaginam. Mas a gente sabia que estava indo tudo bem, porque a gente já estava em comunicação, né, contínua com a imigração. E aí, coincidentemente, um dia depois de vocês irem lá no post da aprovação do Orlando e questionarem a aprovação de vocês, a aprovação saiu. Então, foi com bastante emoção. Pô, foi. E como, pode ter certeza. Exato. Muita emoção. Que legal. Muito bom. Vou deixar vocês corterem aí. Tiramos aí, como eu sempre brinco com os nossos clientes, tiramos um caminhão, um Boeing das costas. Tirou. Deixar vocês curtirem o momento de vocês. Está tudo certo. É a etapa vencida. Já foi aprovada. Ou seja, já entenderam aí o Yuri como um profissional com habilidade excepcional. Beleza, beleza. Bicho, manda para mim uma foto depois desse papel. Com certeza. Eu vou mandar agora o PDF para vocês. Beleza, obrigado. E uma das coisas que eu vou fazer chegando aí, eu quero ter o prazer de conhecer Vanessa pessoalmente, para dar um abraço nela super, ultra, mega apertado, porque ela aguentou muito, viu? Muitos WhatsApps deu para ela. E ela sempre disponível, sempre educada, sempre me acalmando. Aí ela me acalmava, eu acalmava ele, porque ele, não, eu não quero saber de nada, deixa quando chegar a hora. E sabe, né? Que mulher, que mulher se entende, né? Melhor, né? Para acalmar os homens, né? Então, assim, eu vou dar um super abraço nela por toda, por ser sempre prestativa e sempre me atender. Pode ter certeza disso, viu? É, você tem uma coisa que eu e a doutora Chris Lee pegamos na orelha do pessoal mesmo, é essa atenção e esse cuidado com o cliente. A gente já está acostumado, claro, enfim, a gente faz aí de 30 a 40 green cards todos os meses. Então, a gente está acostumado com essa ansiedade dos clientes, a gente sabe que é, e a gente tem que ir segurando a onda. Mas, claro, existe toda a paciência e o bom treinamento que toda a equipe tem de levar o cliente de uma boa e entender que é um momento importante para o cliente e é o momento onde o cliente fica muito ansioso. Então, agora vocês entendem o porquê. Agora vocês entendem que estava tudo certo, é só uma questão procedimental mesmo. Beleza, beleza. Ô, Wagner, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Good job. Curta aí, esse momento é de vocês, a gente continua aqui à disposição. Beleza, obrigado. Obrigado e fica com Deus e sucesso sempre. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Vocês viram aí, né, pessoal? Para nós é muito prazeroso trazer essa notícia. E para quem recebe, obviamente, mais ainda, eu estou sempre brincando, é como tirar, de fato, um caminhão Boeing das forças. Mas veja, o caso do Yuri é bem particular, um background, um perfil desacreditado por outros escritórios. Primeiro, não tem bacharel. O Yuri não tem bacharel. A primeira graduação dele é de nível técnico, numa área desconexa à área que ele atua hoje. Vejam, a graduação dele de nível técnico é da área de marketing. E só depois de um tempo, ele veio, de fato, entrar na área de project manager. Aliás, na área de project management. Ele é um project manager. Então, gerente de projetos. E, ainda assim, mesmo com essa questão desconexa em relação à primeira graduação dele e com o trabalho atual, a gente enxergou uma veia ali, uma capacidade de poder usar o nosso poder de persuasão. E deu tudo certo. Processo aprovado e sem nenhum request após 11 meses, aplicado pelo Brasil. É o que nós chamamos de consular processing. E tudo certo aí no processo do Yuri.